Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, que é arroba PriscilaToya23. Amores, adivinha onde eu vou hoje, gente? Adivinha! Gente, hoje eu vou fazer o meu primeiro ultrassom obstétrico, gente. O André vai também. Ele foi trabalhar e o André só sai duas horas lá da empresa e aqui em casa ele chega três horas da tarde. O ultrassom tá marcado pra 1h40. Então eu tô indo com o meu pai agora. A gente tá indo mais cedo agora, 10h30, porque a minha irmã também marcou uns exames pra ela lá e tal, exames que ela passa normal. Aí é no mesmo convênio que a gente... Eu e minha irmã a gente tem o mesmo convênio. Então a gente já vai tudo junto com o meu pai. E aí eu já vou ficar lá esperando dar o horário. Aí quando é o horário a gente vai buscar o André lá na empresa, que é do lado quase. E aí a gente vai buscar o André na empresa, volta lá pro convênio e faz o ultrassom, gente. Já dá pra ouvir o coraçãozinho no beijar. Tô muito ansiosa. Gente, não repara a bagunça, porque ontem eu fiz uma batata assada recheada. Não gravei pra vocês, porque eu tava na correria e com fome. Mas é normal, depois eu explico pra vocês como que é. Mas é só batata assada, batata normal, grande, média, né, mais ou menos, com estrogonofe de frango. Leva no forno pra assar, entendeu? É simples. Então, gente, já tô indo lá, porque senão vou atrasar minha irmã, né? Então bora lá. Por isso, a minha irmã já passou lá no convênio. Agora a gente deu uma volta aqui, compramos todas as coisas aqui, tudo do meu pai. Só esse aqui que é meu. E, gente, agora nós estamos aqui no ponto da Esfirra. Aí a gente pediu uma pizza, né? No ponto da Esfirra a gente pediu uma pizza, mas tudo bem. A gente pediu meia de quatro queijos e meia prêmio catupiry. E estou aqui com eles. Pai, irmã e cunhado. Vocês já conhecem, né, gente? E pedimos sucos também. Eles dois pediam suco de uva. Meu Deus! Eles dois pediam suco de uva e aí meu pai também pediu suco de limão. E é isso, gente. Suco de máscara. É, gente, aqui é pra comer pode, né? Pelo menos pra tirar a máscara pra comer pode, né? Gente, nem mostrei pra vocês a pizza que chegou lá. A gente já comeu rapidão, porque a gente tá na maior correria. A gente tá na maior correria. E agora já estamos todos a caminho lá do trabalho do André. Pra gente buscar ele. E fazer o ultrassom, gente. Daqui uns sete minutinhos a gente já chega lá. Pra buscar o André. Pegamos o André! Uhul! E agora partiu pra fazer o ultrassom, né, mãe? E vai até trocar de roupa, gente. Vocês acreditam? Não quer ir de uniforme, não. Meu Deus! Moris, estamos muito felizes. Acabamos de chegar em casa. Agora já é mais de três horas, eu acho. Já coloquei minha roupa pra lavar lá. E, gente, o André conseguiu gravar tudo, gente. Absolutamente tudo o André gravou, gente. Tô muito feliz. E eu vou deixar... Terminando esse eu de falar aqui, eu já deixo pra vocês. São quatro minutinhos de vídeo que o André fez. Ele gravou tudo, gente. De quantas semanas eu tô? Eu tô de dez semanas e três dias. certinho, gente, agora. Agora tá certinho, né? É certeza mesmo que eu tô com esse tempo, né? E o bebê tá bem pequenininho, gente. E a data prevista pro parto é dia 10 de abril. E meu aniversário é dia 17 de abril. Vocês estão entendendo, gente? Ai, meu Deus! E vou deixar aí pra vocês verem o videozinho que a gente fez lá, tá? Fazendo ultrassom, fazendo tudo bonitinho. E vocês vão ver o que o bebê fez, gente. O bebê se mexeu tanto, mas tanto, gente. Sabe? Tipo, deu uma unspula, assim. Nossa, muito engraçadinho, muito fofinho. Aí eu vou deixar aí pra vocês verem, tá bom? Esse é o SG obstétrico. É o normal, o ultrassom simples, né? Vou deixar o video aí pra vocês verem, tá bom? O ultrassom tá bem enrinado, sabe? Aí você é por 20 minutos. Você tem todas a ultrassom, mas para outra ultrassom. Outra da rata. E aí vai uma vez se bate ou não bate. Tá, eu pego a eles não são mais pertinentes. Aqui vai dar uma data. Se bate essa data, data é mais. Você tem que aprender a recorrer, se não se vê. Por quê? Porque toda vida vai perguntar pra você. Sempre é meu filho. É. Toda consulta vai perguntar isso. Qual é o que eu sou assim? Qual é o que eu sou assim? Se está errado, se está errado, é melhor esquecer. E a data que vai dar aqui, está de pouco tempo. Nesse meio. Vamos lá, vamos ver. Se bate. Quatro. Essa é a mesma data. Esse mesmo? Exato. Está dando com dias e está dando com normal. Pequeno e cc. Então, peguei a eles. E cc. Então, peguei a eles. Cc. Pelo jeito ele é arteiro, hein? 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 É que estava muito bagunçado, eu até conversei com a minha ginecologista, ela falou, a nutrição a gente vai saber certinho, então é muito, muito bagunçado, tipo, descia 3 dias, ficava 5 dias sem, depois descia de novo, sabe, aí a última foi isso mesmo. 35, 47, 10 é mais 3 dias. 10 é mais 3 dias. Essa foi a cena, como é mais 25 dias, a batida é a menstruação. Vamos para a menstruação, não é? Coração. 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 167 E data planilhista 10 do Quarto Prato do seu aniversário Prato Tá tudo bem Olha só, gente Idade gestacional 10 semanas e 3 dias Fetal normal e tal E aqui A folha Que coisa mais fofa Aqui tá o bebê Que bonitinho Ai, gente Olha Bem bonitinho Aí aqui é o som do coraçãozinho Aqui também o som do coraçãozinho E aqui tem algumas informações É data prevista aqui Data prevista do parto Dia 10 do 4 Dia 10 de abril, né O tamanho do bebê Tá com 3 centímetros Não O tamanho do bebê tá com 3,51 centímetros Um Que mais Aqui 10 semanas e 3 dias E é isso, gente Não foi esse horário, não, gente Mas tudo bem E é isso, ó Aí aqui atrás não tem mais nada E aí essa é a primeira pastinha Do primeiro ultrassom Do nosso bebê Que coisinha mais linda, né, gente Estamos apaixonados nisso Aqui, gente Falei que ia mostrar pra vocês Ó Esse aqui meu pai que me deu Aí eu dividi com a minha irmã Uma caixa de bolinho, gente Bolinho sabor brigadeiro 12 reais E vem 14 bolinhos Ó Ele é assim Bolinho desse tamanhinho Bonitinho Da Balduco O André também comprou pão francês 8 pães francês 8 pães francês Pão de queijo, não, gente Carolina, ó Carolina e Também comprando Pão de queijo 3 e pouquinho 3 reais e pouquinho de pão de queijo Deu 6 unidades Agora, gente Eu vou limpar a casa Porque Eu não lavei louça ainda Porque eu acordei e já saí, né Como vocês viram Então eu vou lavar a louça Eu vou limpar o chão Lavar roupa e tudo mais É E o vídeo foi bem curtinho mesmo, gente Foi só mesmo pra mostrar Esse dia muito especial da nossa vida Que foi o primeiro ultrassom Do nosso bebezinho Ai, que fofinho E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Pode deixar aqui embaixo Vocês acham que eu não tô vendo Os comentários de vocês Mas eu tô vendo sim Tô dando coração em todos os comentários É porque tem bastante Glória a Deus, gente É assim que eu gosto Tem bastante comentários Então eu tô vendo Acho que todo mundo Tô amando os comentários Muito obrigada Por todo o carinho De todos vocês, tá bom É E também, gente Uma coisa que eu queria É pedir pra vocês Aproveitar esse vídeo Queria pedir pra vocês É indicações De Pessoas que fazem Ensaio fotográfico Gestacional Quando eu tiver Com mais ou menos Oito meses Eu vou querer fazer Um ensaio gestacional Com o André A gente vai querer fazer E aí Quem tiver Alguém pra indicar Ou alguém que quiser Fazer aí uma parceria Alguma coisa assim Estou aqui, tá, gente? Ai, ai Então comenta aqui embaixo Ou me manda mensagem Lá no Instagram Que é Priscila Toya23 Tá bom Espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Fiquem com Deus Amo vocês E até o próximo vídeo Tchau, meus amores Tchau, meus amores